No SESI Cultura de Pato Branco foi inaugurada uma exposição em quadrinhos que retrata a vida da renomada escritora brasileira Carolina Maria de Jesus. Carolina, conhecida por seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, lançado em 1960, foi uma influente escritora, compositora e poetisa. Sua obra e trajetória são marcadas por ser uma das primeiras escritoras negras do Brasil e por sua relevância no cenário literário nacional. A exposição visa destacar a importância da história de vida de Carolina e sua contribuição para a literatura brasileira. Ela nasceu em 1914 e veio a falecer em 1977. E ela é uma figura muito importante porque ela foi um grande fenômeno editorial no Brasil e ela tem uma história de vida muito dura. Então, quem vier visitar a exposição também vai poder ter esse panorama da vida dela desde a infância até a vida em São Paulo. Ela é mineira, mas viveu muito tempo em São Paulo. Essa vida dela na favela do Canindé, a fama até o esquecimento. Apesar dela ser uma das autoras brasileiras mais importantes e ter sido esse fenômeno, eu sinto que ela é muito pouco reconhecida do grande público. Então, tem um pouco também desse trabalho de resgate da importância dessa autora. A exposição estará em exibição até o dia 29 de setembro. Para aqueles interessados em visitar, incluindo instituições escolares, é possível entrar em contato com o SESI Cultura pelo telefone 469-8801-2273. Essa exposição é uma iniciativa da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que é um dos principais eventos de quadrinhos do Brasil, que acontece bienalmente em Curitiba, e que nesses outros momentos, além das edições presenciais, também tem outras ações, como exposições, circulação de atividades. E essa é uma exposição que foi criada para um festival que aconteceu no Peru em 2022, e agora inicia essa circulação aqui em Pato Branco, com essa abertura que acontece agora, e fica aberta a visitação até o final de setembro, até o dia 29 de setembro, e logo ela chega em Curitiba também.